Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Frank, ou Frank, sei lá, não sei como é que fala isso aqui. Pause pra TV, o gênio do videogame. Que surpresa, meu pai! Lá do Corrônio Contra-Ataca, você não viu errado o título, é esse aí mesmo que você ouviu agora, tá bom? Foi um dos membros que sugeriu para mim. E, bom, só pra esclarecer, eu tinha falado até um tempo atrás quando eu estarei vendo algum vídeo do canal dele, porque eu fiquei sabendo na época que ele não curte muito canal, ou não curtia, pelo menos, os canais de react. Mas aí teve aquela suporte a treta, no caso, né? Lá no Twitter, mas aí foi meio que uma brincadeira até minha, da parte dele também, enfim. É, porque ele falou de uma palavra que foi mal entendida, da parte dele, e, pô, super de boa, o cara é gente boa pra caraca, tá ligado? Então eu decidi trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu até vi que tem outros canais de react que já fazem react do canal dele, tá bom? De qualquer forma, esse daqui vai ser um vídeo teste, de qualquer forma, tá? Acredito que não vá dar ruim aqui, até porque eu estou apreciando aqui o trabalho do cara, eu vou querer entender o que ele está apresentando pra nós aqui, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos dele, deixem nos comentários pra eu poder saber quais são os outros vídeos legais que a gente pode assistir junto, né, desse canal aí, tá bom? Então, só bora acompanhar comigo, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark, salar, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, hum, depois da vinha, tá, valeu, vá... Alexandre Mária Esse vídeo é um oferecimento dos Padrinhos do Padrim. Esses vídeos mais bem trabalhados só são possíveis graças ao suporte financeiro dos Padrinhos do nosso Padrim. E se você também quiser ser um, vá sentar no link do Padrim na descrição desse vídeo e ajudar com o que puder. Lembre-se, não é obrigatório, qualquer ajuda é bem-vinda. Espero que gostem do vídeo. Gente, se tiver saindo um barulho de ventilador, é porque aqui tá calor, tá bom? Então, é isso. É só isso. É, você também enjoou de pedir para o senhor Wilson fazer o desenho do Mário, não é mesmo? Então relaxa, senta aí! Vamos ver TV! Já faz dois anos! Provavelmente foi essa a intenção dele, eu não sei, mas ficou bem legal. É verdade. O que eu tô prometendo é o review do desenho do Super Mario Bros, mas é complicado fazer review de uma série animada, são muitos episódios para assistir e eu não tô com o saco agora. Por isso que hoje eu só quero relaxar assistindo um filme mais light sobre jogos. Só que relaxar, toma um suquinho de laranja. Nossa! Ai, que delícia! Jogos. The Wizard, ou o gênero dos videogames, como é conhecido por aqui. Esse filme saiu em 1989, o ano que eu nasci, e provavelmente é o primeiro filme sobre vídeo... Caraca, ele é mais novo que eu, mané. Eu achava que ele tinha minha idade, se bem que eu sou de 86. É três anos de diferença, tá ligado? Tá novo, tá novo, tá novo. ...videogames já produzido. Ele veio até antes do filme do Mario Bros, que foi o primeiro filme de um jogo lançado. Mas será que esse filminho de sexta-feira da tarde honrou os videogames na telona do cinema? Ou só fez cagada como o Mario, que não pula no filme dele? Eu não vou pular! Hoje em dia temos vários filmes que fazem homenagem ou referências a jogos, como o Theutona Half ou o Raid Player One. Cara, eu ainda não vi esse Theutona Half, cara. Esse daí eu não sei qual é. E por exemplo... Mas admito que foi emocionante a jogos, como o Theutona Half ou o Raid Player One, por exemplo. Mas admito que foi emocionante ver jogos aparecendo na televisão na época. E é por isso que eu quero rever esse filme hoje. É provável que a nossa memória não funcione direito, e esse filme na verdade seja uma vergonha. E é por isso que esse é o Freaking Pause para a TV do gênio dos videogames. E acho que minha camisa nunca esteve tão amassada antes, caramba. E o filme começa com alguém muito pescoçudo andando na estrada. Esse é o Jimmy, e ele provavelmente joga GTA super bem, pois está andando super suave, tendo cinco estrelas de procurado. Mas o Michael Cira, gordinho, pega ele e os pais dele decidem colocá-lo num asilo, só porque ele é criativo e gosta de brincar de Lego. É incrível que a sua criança é um pouco mais criativa que os pais já acham que ele tem problema. Tô contigo, Jimmy. Na terceira série, os professores da minha escola convenceram meus pais a me colocar em psicólogo, só porque era um pouco... diferente. Lego não é o único problema, já que ele sempre foge de casa pra ir pra... Califórnia. 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 Que é o Kevin Arnold dos Anos Incríveis, com suas sobrancelhas estúpidas. O que você quer? Isso não significa nada, não é? Me deixa em paz. Meu Deus, esse moleque tá sempre pistola. Quer me escutar? Tá vendo que ele faz o dia inteiro nada? Ele tem cara de que bate na esposa dele hoje em dia. A família dele é uma bagunça. O pai do Jimmy vive com os dois filhos do outro casamento, e a mãe com o Jimmy, e esse namorado tonto dela. Que isso? Caso de família, The Game? Cadê os jogos desse filme? Esse menino, que vou chamar pra sempre de Kevin Arnold, faz as malas, invade o asilo, pega o Jimmy e viajam clandestinamente num caminhão de bolo. E então os pais chamam a polícia, mesmo que o garoto não vão passar fome na viagem. Seja retardado. O louco xerife, isso foi errado. Mas o namorado da mãe deles contrata um... cara nada suspeito para encontrar os meninos. Eu ganho garoto. Quê? Eu ganho garoto? Como assim? É suspeito para encontrar os meninos. Eu ganho garoto. Porém, como ele só vai trazer um deles, o pai e o irmão mais velho também vão pra caça. O que isso tem a ver com videogames? Por que tem toda essa história? Eu só queria ver o Jimmy jogando videogame por 90 minutos. Então eles viajam bacas, e chegam numa cidade que tem fliperamas. Yes! Bota esse moleque pra jogar Street Fighter de rodoviário até o fim do filme. Ei, espera um pouco. Dolby Dragon, o de Nintendinho e um fliperama? Quase que eu fiquei bravo à toa, mas essas máquinas realmente existiram. Essas máquinas se chamavam Play Choice Temm, e elas tinham 10 jogos do Nintendinho instalados na placa mãe. Cada ficha colocada na máquina te dava alguns minutos pra jogar. Na verdade, assim, na época que eu jogava fliperama, que era desse jeito aí, cara, ai cara, que saudade, mano. Foi a minha melhor época, assim, negócio de videogame, que tinha lá perto da minha casa, um cara que ele tinha... É um bar no caso, né? Mas assim, ele tem esse bar no mesmo lugar até hoje, mas ele nem mora mais lá onde eu morava, que era uma comunidade. Ele mora em outro lugar, mas ele ainda continua lá, embora ele tenha outros negócios em outros lugares, mas lá ele guardou no coração, enfim. Mas na época ele tinha, cara, vários fliperamas ali e tal, vários jogos desse daí, Play Choice. Eu só conhecia como flip, tá? Eu falava, eu vou lá no fliperama, só conhecia dessa forma, tá ligado? Mano, eu jogava muito, era Street Fighter, era Double Dragon, era Street Fighter vs Capcom, Metal Slug, Cadillac Dinossauro, foi tudo, todos esses jogos que vocês de repente conhecem, eu joguei na época dessa maquininha aí maravilhosa, cara. E a ficha que a gente colocava, ela dava um crédito de vida. Se você perdesse aquelas três vidas que você tinha direito do boneco normalmente, lá do Cadillac Dinossauro, por exemplo, você começa com duas, não, com três vidas, que no caso são duas, aí tem um zero também, e se você perdeu as três já era, você perde aquela ficha ali, a não ser que você coloque outra ficha pra você conseguir reiniciar, reiniciar não, é ter mais três vidas pra eu jogar, quando você tá jogando. Mano, eu já perdi muito dinheiro nessas maquininhas, tá ligado? Mas, mano, eu ia felizão, na moral. E o mais legal é que aparecia dicas do jogo na segunda tela aí em cima. Então, se o time é bom, é porque ele tá recebendo dicas. Tá, mas mesmo assim, encontrei um erro nessa cena. O time já tá jogando furiosamente na historinha, dá até pra ver os socos durante a introdução. É um erro pequeno, mas eu achei. Ele é o homem que caçava erro. Mas então os tiras chegam e eles precisam fugir. Você fez 50 mil no Double Dragon? Tá, agora quero saber, como que ele fez 50 mil pontos em tão pouco tempo? Você não consegue isso tudo, nem se zerar o jogo direito. É verdade. Então eles conhecem a Harley. Se vocês não me disserem o que estão fazendo aqui, eu vou gritar. Ele arrasou lá no Double Dragon. Não me enrola. Talvez ele possa ganhar de você. Nem pensar. Quer apostar? Por que isso nunca funcionou comigo? O que eu fiz errado esse tempo todo? Então ela morre de um jeito que realmente dá raiva. Essa reação foi genuína. E o Jimmy começa a jogar e vence ela de boas. Mas eles perdem o ônibus porque ficaram jogando videogame. Ups! Enquanto o pai deles faz besteira na rua. Já cansei de chegar atrasado no colégio, que eu tava em casa lá jogando o meu Master System lá que o meu pai me deu. Eu também. Meninos botam o Jimmy pra jogar Ninja Gaiden. Cara, não é isso. É a segunda vez que ele pula. Como assim? Segunda vez que ele pula? É só apertar o A que você pula quantas vezes quiser. E ele ainda não foi acertado nenhuma vez. E ele foi acertado, sim. Ah lá, vida, faltando dois quadradinhos aí. Enquanto eles estão no restaurante mais legal do mundo, sério, tem um Nintendinho debaixo da mesa, eles decidem botar o Jimmy num torneio de videogames. Então eles saem de carona cheios da grana. Ainda bem que eu sei me virar sozinha com esses negócios. Sei. Negócios. Menina, cadê sua mãe? Foi embora, trabalhava em shows. Tinha belas pernas. Eu tenho as pernas dela, quer ver? Olha. Qual é o nome do conselho tutelar? Esse filme é meio... errado. Mas... meio? Como eles ficam dando sopa com o dinheiro, os dois caminhoneiros iguais. Sério, o bigodudo dá de passageiro e motorista ao mesmo tempo nessa cena. Eles decidem roubar as crianças. E vai lá saber mais o que eles vão fazer com elas. Mas a musiquinha tá feliz, então é uma cena engraçadinha, né? É muito engraçado, né? É muito engraçado você ver essas cenas no filme que os caras estão sequestrando a criança. Vai pegar ela ali, né? Vai levar num lugar muito suspeito pra pegar o dinheiro dela e fazer outras coisitas. Fê ok agora. Só assiste essa cena com essa música agora pra você entender melhor. É, agora essas crianças estão mortas no meio do mato. É da polícia? Enquanto isso, o pai dele está no mecânico e o irmão está jogando Super Mario Bros 2. É só um videogame, velho. O louco, velho! O filme é de 89. O NES ainda estava no auge da vida dele. E graças a Deus eles estão vivos. E encontraram dois velhos jogando... Super Mario Bros? Que tipo de anos 80 é esse? Que velho jogam videogame? Era pra eles estarem em casa, batendo nos filhos e vendo futebol. Essa cena agora não leva a lugar nenhum, mas eu só quero mostrar isso. E então eles viajam mais... E o que diabos é esse maldito? Eu quero ver esse futebol. O que é isso que eu tô vendo, mano? É um Fusca-Aranha, mano. O Fusca-Aranha! Eu até perdi o que eu queria falar aqui, bicho. Isso é ósseo! É isso? Espera um pouco. Esse índio aí já apareceu no filme antes. Onde é que eu vi ele? Aqui! Na cena deles descendo da caminhonete logo depois do assalto dos caminhoneiros lá. Bom, o filme é que eu não ia notar. Eu tenho óleos pra esse tipo de merda. Ele é um homem viciado em erros. Então eles aparecem jogando Top Speed, um clássico jogo da Taito. Espera, a máquina é de... Fórmula 1 Dream? Ehi, finalmente um erro que vale a pena. Por que mudaram o jogo da máquina? F1 Dream é um jogo de Fórmula 1 da Capcom que tem visão de cima. E esse Top Speed é da Taito, que tem visão de trás do carro, que claramente não é um carro de Fórmula 1, né? Ó clickbait essa máquina, cheio de desenho de Fórmula 1, mas com um jogo de carrinho vermelho de... Inicial de... Mas enfim... Os meninos venceram esses caras numa bosta e eles ficaram pistola até que a dona do lugar chega e expulsa eles. Esses monstrinhos de novo! Que que foi isso aí? Esses monstrinhos de novo! Você vê que alguém tá realmente bravo quando faz esses monstrinhos de novo! Maravilhoso. Então, garota aparece do nada e fala... Ele é bom, mas nunca vai ganhar do Lucas. Lucas? Nunca ninguém ganhou do Lucas. Ninguém nunca ganhou do Lucas? O Lucas é... É incrível! Incrível? Esse é o Lucas? Olha só pra ele! Ele é a definição de cara... Ele tá parecendo o Greg lá, todo mundo odeia o Chris, mano. Só que com cabelo maior e óculos escuros. E um pouco mais velho. É maneiro. Óculos escuros, cabelo esbelto, roupão preto e capangas para passar as coisas pra ele. Hum! Isso sim que ia ser legal. Pode escolher um? Eu tenho todos aqui. 97 ao todo. Ah! 97 jogos de Nintendinho? Eu só tenho... 1, 2, 3, 4... 52 no total! Ah! Ele é muito mais gamer que eu! Ainda mais porque ele ainda tem uma fita dourada! Ah, 97 jogos ali, mano. É sério que não tem 97 jogos ali. É possível. Apesar que... 97, né? Então cadê os outros 86 jogos? Pô, só tem 11 aí na bolsinha. Né? O que é isso? Não pode ser. O que é isso, bicho? É a coisa mais linda que eu já vi. Luva do poder. A luva do poder? Corredor vermelho. Vermelho? Tá escrito red de radical. E não red de vermelho. Como ele fez isso? Ele é tão poderoso que ele vira a mão pra esquerda e o carro vai pra direita. Que isso é incrível! Cuida, Lucas! Eu sei que a luva funciona mal. Dá pra ver pela sua cara que você tá usando toda a sua habilidade! Use a força, Lucas! Ele conseguiu! Eu adoro a luva do poder. A luva do poder? Ela é demais. Cara, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, mané. Isso é um meme, né? Mas... Demais. Olha lá, olha lá. Luva do poder, caramba! Isso foi demais! Eu tô a mil por hora! E aí, saca só, as camisetas do canal voltaram à venda. Então essa é a sua nova chance de ter a sua camisa gamer perfeita. Mas não é só isso, pois também estão disponíveis as novas canecas do canal. Assim você pode tomar um cafezinho show entre os jogos ruins, não é mesmo? Tudo está disponível na loja Dream Anime. Fique por dentro, pois em breve terá mais modelos de camisetas e outras novidades. E também, se você compra a camisa do Agente Negão. O link da loja está na descrição desse vídeo. Sei lá, enfim. Tudo para desempregado, cara. É bom. Ele passou a corrida usando a Power Club. Pra quem não sabe, essa luva foi um acessório do Nintendinho que usava controles de movimento. Tipo os que tem no Wii e em qualquer celular hoje em dia. Mas a luva foi além e cada dedo tinha um sensor de movimento. Então é claro que ela é um completo lixo. Antes de jogar, você tem que digitar um código para a luva saber qual tipo de jogo você está jogando. E não, ela não faz esses barulhinhos maneiros. E mesmo assim, os sensores mal funcionavam. Os jogos não eram feitos para usar movimentos sensíveis. Isso que o Lucas está fazendo aí, por exemplo, era para fazer o carro virar para tudo quanto é lado na tela. Por isso que eu acho que o Lucas usou um controle ruim de propósito apenas para mostrar o quão foda ele é. É tipo alguém que fala que zera Dark Souls na guitarra do Guitar Hero. Depois de ver o poder do Lucas, Jimmy foge, mas ele não foi covarde, não. Pois ele sabe que não pode vencer o Lucas. Poxa vida, quem é Thanos com a manopla do infinito perto do Lucas com a Power Glove? O Lucas é tão poderoso que ele já teria terminado a Guerra Infinita na primeira cena pós crédito do Vingadores 1. Eu vou me dizer que ele é tão bom que ele consegue jogar em pó par com espelho, escolher em par e ainda ganhar. Oh yeah. Então vemos o irmão mais velho dos meninos instalando o NES para jogar Tartarugas Ninja. Hora de iniciar o jogo. Eita, ele fala? Que jogo de Nintendinho que fala? Oh my... E na manhã seguinte o pai dele está viciadão no jogo. Eu peguei a arma. Enquanto peguei o inimigo no final do nível 3, ele está ficando maluco. É, não sei se ele está maluco mesmo e falou besteira ou se confundiu as palavras, já que a arma pode se referir aos mísseis que tem que pegar na terceira fase desse jogo. E por ele estar na primeira fase de novo nessa cena, acho que ele tomou... Mano, eu joguei esse vídeo, esse videogame é esse jogo, melhor dizendo, Tartarugas Ninja. Foi, cara, foi esse daí que eu joguei? Porque ele é parecido com o que eu já joguei na casa de um amigo meu, mané. Caraca, é muito maneirinho esse jogo, na moral, mané. Se for o que eu estou pensando, não sei se eu vi errado aqui, deixa eu voltar aqui. Cara, eu acho que era esse daí, mano, eu não tenho certeza, mas... Pô, maneirinho... Era esse e também tinha um dos Power Rangers também do Nintendo, achava da hora, mano. Acho que ele tomou um game over para o cara da terceira fase, que seria o chefão, né? E ele realmente foi longe de um jogo que é meio difícil, então, meus parabéns. E depois de vermos que a bolsa da Halley é mágica, que fica sumindo e aparecendo em cada cena, os caras do, esses monstrinhos de novo, encontraram as crianças e vão arrebentar eles até não dar mais. Porém, eles abrem a caixinha que o Jimmy estava carregando e revela que ele tinha uma irmã gêmea, que morreu afogada em um rio. Ela caiu no rio e foi levada pela correnteza e se afogou e ele viu tudo. Caramba, esse filme do nada ficou triste, de verdade. Uau, ainda querem colocar ele no asilo, dá um tempo para o menino. E vemos de novo o pai deles fazendo o caipirice no carro do investigador. E as crianças vão para um casino e rola uma baita cena de jogos de dados, mas como eu não entendo nada disso, vou ignorar. E escutou isso? Alguém acabou de morrer no Ninja Gaiden. Essa parte é bacana, pois mostra a Nintendo Powerline, que era o número de telefone que você ligava e recebia ajuda do jogo que você estava empacado. Então eles ligam lá para receber dicas e treinar para o torneio. E acha incrível como está rolando Tartarugas Ninja na TV, mas na próxima cena está numa historinha do Ninja Gaiden. Que Nintendinho é esse que muda de jogo do nada? Tá legal, vamos começar com Simon Prest. Simon Prest? Acho que ela quis dizer Simon Quest, né? Agora é a hora de pegar referência. Jimmy aparece jogando vários jogos, como Tartaruga Ninja, que ele está nubando. Depois vemos um pouco de Mega Man 2, Metroid e um moleque mergulhando na piscina. Porque sim, né? E mais jogos como o RC Pro AM, Super Mario Bros 2, contra que ele toma Game Over na primeira fase. Muito, 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 mano. Esse jogo é maravilhoso, cara. Super Mario Bros 2, contra que... Contra! Brabo demais. Cara, eu não sei quantas vezes eu já zerei esse jogo com o meu irmão, não. Na moral, mano, a gente jogava muito esse jogo junto, mano. Na moral. Ai, meu irmãozinho. E ele toma Game Over na primeira fase. E Ninja Gaiden também tomando Game Over. Vamos lá, Jimmy. Você não era o bonzão? Se concentra, menino. Escuta as dicas do cara da Nintendo aí. Continua e tenta chegar lá. Boa dica, hein, campeão. Se você não está conseguindo, continua tentando que uma hora você consegue. E mais, top speed. Acho engraçado como as gameplays são capturadas. Algumas são filmadas na própria tela. Já outras foram gravadas provavelmente com um videocassete. E gosta da autenticidade aqui, já que mostram a gameplay completa. Até com a compensação do overscan. Hoje dá pra ver essas bordas pretas em volta, que são a parte do jogo que ficavam de fora das telas das televisões antigas. E adoro como se deram o trabalho de gravar a gameplay, mas não gravaram a tela com interferência pra usar. Então apenas filmaram uma televisão sem sinal e usaram de transição. Isso é lindo. Então o pai dos meninos encontraram um dos monstrinhos, que pegou o boneco do Jimmy e o... O Lucas, o verdadeiro gamer. Conta pra eles que os garotos foram pro torneio de videogames. E nem me venha falar que o Lucas foi do mal por fazer isso. Olha a carinha de menino educado dele. Ele só quis ajudar. Eu ouvi dizer que ele é tão incrível que ele até consegue conectar o cabo USB de primeira. Oh yeah. Mas o carro deles é rebocado. Ups. E as crianças estão discutindo que o Jimmy não foi bom bastante nos jogos. Rampage, o Dr. Kels. Por isso ele precisa de uma jaqueta nova. Olha essa jaqueta. Isso é mais... Uma jaqueta. Pra quê? Vale a pena. Ok, né? O Lucas usa uma. Então acho válido. Então o investigador chega e... Espera um pouco. O que que é esse velho no fundo aí? É sério. Que alguém no estúdio virou e falou. Sabe o que que essa cena precisa? De um velho de sunguinha mostrando a bunda mole dele no fundo. Coisa horrorosa, hein? O cara ainda tá de tanguinha, mano. É aquela que fica enfiado lá no folico, tá ligado? O folico velho do velho aí. Uma pinga pro seu João e bota ele na cena aí. Má! É perfeito. Mas o investigador encontra o Kevin e se encar de todo de milkshake. E vai atrás do Jimmy com a roupa limpa. Como ele fez isso? Essa camisa daquelas de tecido mágico que não se suja por acaso. Vixe, deu ruim. Será que ninguém tá vendo um cara super suspeito pegando um garoto no colo? Ele pegou no meu seio! Hã? Ele pegou no... Eu não entendi. Volta de novo. Colo! Ele pegou no meu seio! Ah, pegou no meu seio. Gente, como assim? Mano. Pesado, mais eficiente. Pesado, mais eficiente. Acho que esse é o único filme do mundo que uma criança denunciou um perseguidor desse jeito em público. Pedir socorro é a melhor coisa que se pode fazer. Ainda mais quando dá pra chamar atenção desse jeito. Bom trabalho, garoto. Enquanto isso, o pai dos meninos está jogando Zelda 2 no mecânico. Estou quase fazendo 20 mil pontos. Que mecânico da hora. O último que eu fui só tinha logo o azul na sessão da tarde na TV. Consegui passar o rio do demônio. Uau! O rio do demônio, na verdade, é o demônio do rio. E ele é um bicho que bloqueia sua passagem em um rio um pouco antes do final do jogo. O velho tá ficando bom, hein? O louco! Ele desligou o videogame desconectando o controle? Não é bem assim que videogames funcionam. Você pode desconectar o controle que o videogame continua rodando. Viu? Eu já tinha chegado alguém no mágico. Ok, calma lá. Primeiro, não existe reino mágico pra chegar no Zelda 2. Segundo. Eu peguei espada. Se pá, esse é o único Zelda que não tem espadas pra pegar. E terceiro... Tava quase vencendo o Bárbaro! Tá, o Bárbaro é o chefão no jogo. Essa tá certa. Parabéns de novo. Vixi, mas para tudo porque a Harley tá triste em cima do velhado. Ela abre o coração dizendo que a mãe dela tinha problemas. E que ela não gosta de morar num trailer velho com o pai dela. Zelda! Zelda? É, sabe, é como as aventuras de Mike. Você encontra uma amiga Zelda e tem que achar uma casa. Hã? Você encontra um... O conceito de tempo foi quebrado com esse tapa. Voltei. Ei, sacaço! Ah, eu vou me apagando isso agora porque eu tô irritado. Moleque! O que você tá falando, meu filho? Zelda! Passa aventuras de Mike. Primeiro. Quem diabos é Mike? Ele tá se referindo ao Zelda 2 de Nintendinho. Que se chama A Lenda de Zelda Aventura de Link. Não, Mike. De onde ele tirou que era Mike? Mike. Próxima vez que eu jogar algum Zelda, eu vou pôr o nome de Mike no Link. Só pra homenagear esse filme. E segundo... Que Zelda Deep Web esse menino tá jogando? Segundo ele, a missão do Zelda 2 é... Você encontra uma amiga Zelda e tem que achar uma casa. Ok. Encontrar uma amiga e achar uma casa? Ele... Ele por acaso não tá se referindo às moças da vida que te convidam pra entrar e recuperam a sua saúde, né? Poxa, se esse menino jogar GTA, ele vai achar que a missão principal é só pegar garotas de programa no jogo. Cara, você é machista, hein? É, ela entendeu a referência e ficou pistola. Mas eu acho engraçado mesmo que a menina veio abrindo o coração dela pra ele e ele já veio fazendo referência de videogames. Maravilha pra pensar, esse é o tipo de coisa que eu faria. Apesar que depois ela lascou um beijão nele mesmo assim. O quê? Essas coisas não davam certo comigo, mano. Quando eu cometi essas gafes que esse mulher cometeu, mano. Não dava certo, mas enfim, né? É a vida. Ele usou xaveco de videogames pra essa menina duas vezes e as duas vezes funcionou. Eu fiz isso a minha vida inteira e só fui conseguir ficar com alguém lá pros meus 19 anos. Mas eu nunca falei do Mike. Esse deve ser o segredo. É, quando vocês forem xavecar o crush de vocês, falem que a vida sua é tipo Zelda. As aventuras de Mike. Que o crush vai cair nos seus braços na hora. O filme diz que funciona. Então vemos... Tá, mas peituda... Não tem peito nenhum. Que absurdo é que esse cara tá falando. E o que ele faz? Invade a casa da menina e sequestra o menininho. Alô, polícia? Que focaria é essa? Eita, e a greve dos caminhoneiros. Uh, agora esse vídeo vai ficar datado. Ih, rapa... Mano, de quando esse vídeo aqui, bicho? Cara, esse vídeo é de 4 anos a... Mano... Nossa, esse vídeo de 4 anos atrás ainda tá atual, mano. Negócio de caminhoneiro e tal. Eu não vou nem entrar nesse mérito não, esquece. Na verdade, esses são os amigos do pai da Haley, que dá uma surra no investigador e leva as crianças pro torneio. Opa, cuidado aí, amigão. Você vai matar todo mundo mexendo o volante assim. Olha pra mim, eu estou dirigindo. Então eles chegam no torneio e tem pelo menos uns 3 caras usando camisa igual a minha. Devia ser moda nos anos 80. O jogo de hoje é... Ninjas Gaiden. Ha! Como é que é? Ninjas Gaiden. Ha! Quando você for jogar Ninja Gaiden, você não pode falar. Eu vou jogar Ninja Gaiden. Não, você tem que falar. Vou jogar Ninja Gaiden. Ha! E finalmente estamos aqui. O torneio do filme se chama Feed Armageddon. Mas isso é obviamente baseado nos Nintendo World Championship. Que foram os torneios que a Nintendo fazia na época. E os primeiros colocados sempre ganhavam fitas super raras de Nintendinho. Devia ser fantástico. E é muito legal ver isso representado no filme. E fala sério, como não ser maneiro com essa roupinha. E temos o nosso vencedor. É claro que o Lucas já chegou sendo um true gamer. E venceu a primeira etapa sem problemas. Eu ouvi dizer que ele é tão incrível que depois de tomar banho ele consegue pôr a calça jeans sem o pé ficar preso do meio da calça. Pois dá muita raiva quando saia pôr a calça jeans com o pé molhado e fica entrolado o bagulho e não entra na calça. É, ele consegue. É por isso que ele consegue, então o cara é brabo, meu irmão. Que isso é chato pra cacete, meu amor. Porque ele usa shorts no filme. Então o Jimmy finalmente vai jogar e é claro que venceu. Poxa, ele é tão bom que o jogo continua jogando até depois de ele ter largado o controle. E acho engraçado quando o apresentador anuncia os finalistas. O primeiro é o Lucas, que recebe aplausos. O Jimmy também recebe aplausos de um monte de gente que não conhece ele. E o outro finalista é uma menina. Que é avaiada pela plateia? Por quê? É, anos 80. O preconceito era muito mais forte daquela época. Era tipo... Menina, fé! Eu lembro disso. Todos os jogos jogam sozinhos no fundo. São os participantes fantasmas, né? O apresentador manda todo mundo esperar para as partidas finais. Pois eles vão jogar um jogo que ainda nem lançou. Ninguém acessou que ia ser com um jogo novo! Uh, isso vai ser bom. E adoro como o pica-pau apenas passa no fundo. Mas sabe por que o Lucas é realmente o cara? Por quê? Porque ele é amigo do Homem-Aranha! É! Esse menino feliz aí é o Tobey Maguire! E esse foi o primeiro filme que ele apareceu! E aqui ele é apenas um capanga do Lucas. Apesar que estar perto dele já é awesome! E o Lucas bonzinho, como sempre, avisa o investigador que o Jimmy tá ali embaixo. E nem questiona como o Lucas sabia que esse cara tava perseguindo o Jimmy. O Lucas é foda e infelizmente sabe tudo. É, ouvi dizer que ele até consegue lamber o próprio cotovelo! Você tá tentando fazer isso agora, né? Não! Droga! E ele não conseguiu fazer, porque tem a língua prisã... Tempo pra gastar antes do jogo final. Então dá pra conhecer a Universal Studios. Eles dão morro a lesão no parque e se enfiam dentro do trem do King Kong. Enquanto isso, estão esperando o Jimmy para começar as finais. Apesar que a moça fala que vão esperar dois minutos. Tá pra ir? De dois minutos! De dois minutos! Sendo que tá em um minuto restante no relógio aí. Ups! Meu Deus! Não tinha uma mina menos nerd pra vocês fazerem aí, não? Eles pegaram uma atriz que não parece ser feia. Colocaram óculos de vó e fizeram o penteado mais horroroso do mundo nela. É como se fizeram ela parecer uma nerd perdedora de propósito. Os meninos são tudo maneiro e a mina é toda cagada. Olha isso, cara. Não, realmente tinha essa mania de pegar a menina aqui. Dá pra ver que era bonita, cara. Mas eles botavam a menina esbagaçada. Olha a menina. Essa menina não parece ser feia, tá ligado? Bota um produto de equitinela, um produto de Ivone. Principalmente o Ivone mesmo, pra tu ver o que acontece, tá ligado? Ele tem toda a razão. Esse tipo de interpretação é super besta, pois só deve ter afastado meninas dos videogames nos anos 80 e 90. Isso é uma das poucas coisas que eu não gosto que faziam naquela época. E fico feliz que tenha mudado bastante hoje em dia. Mas, enfim. Os meninos encontraram um elevador que deixou o Jimmy no palco, então deu tudo certo. E finalmente vão revelar o novo jogo que vão jogar. É um jogo que ainda não lançou. Um jogo totalmente novo, que é... Espera, eu tenho esse. Sei que parece besteira, ainda mais hoje em dia, que assistimos gameplays na internet dos jogos que ainda nem lançaram. Mas na época não rolava isso. E poder assistir no filme uma gameplay inédita do Super Mario Bros. 3, que ainda não tinha sido lançado, deve ter sido a coisa mais legal do mundo na época. Imagina você vai no cinema assistindo um filme bocó de videogames e BOOM! Aparece um jogo que você nem sabia que ia existir. Isso sim que é propaganda foda. Pão chegou! A regra básica, vencer quem fizer mais pontos em 10 minutos. E começa a partida mais tensa de Mario 3 que eu já vi na vida. E a narradora ainda tá falando merda. Ela só tem 400 pontos. E o Jimmy já tá ganhando. Se eu ser um horta, ele pode pular. Ei, espera, como que ele sabe que dá pra pular fase nesse jogo que ainda não lançou? E queria saber como funcionam as regras. O Jimmy morre igual um nuvem aí. E o cavaleirinho dele vai pra trás. Mas de 3 mil pontos, ele subiu pra 48 mil? Ele tá ganhando pontos, morrendo! Adoro como o Jimmy e o Lucas estão mega tensos. Mas a menina tá mó feliz levando na esportiva na primeira fase. Pô moça, representa né poxa. Mas o Jimmy nuba e morre de novo. E os pontos subiram de novo. Apesar que repetiram a cena anterior dele ganhando 48 mil pontos do nada. Então ele tá mesmo trapaceando. Agora entendo porque que o Lucas tentou tirar ele do jogo. Mano, é sério. Isso tá muito tenso. Nunca que as primeiras fases do Super Mario foram tão tensas assim. E saca só, o Lucas tem 50 mil e 270 pontos. Enquanto a menina tem 58 mil e 80 pontos. Então por que ainda mostra que o Lucas tá na frente? Tá todo mundo trapaceando aqui? O Jimmy chega no castelo com 50 mil e 270 pontos. O mesmo tanto que o Lucas tinha. Será que eu tô levando essa cena muito a sério? Ou realmente tem algo estranho acontecendo aqui? Então o Jimmy faz o que era impossível. Ele usa o caminho secreto pra pegar a flauta do castelo. Como que ele sabia que teria algo ali em cima? Não preciso lembrar que esse jogo ainda não tinha sido lançado na época né? Não tinha como ele saber desses looks nesse dia. E usar a flauta não dá ponto nenhum. Ele tem 66 mil pontos antes de usar a flauta e continua com 66 mil pontos depois. E ainda tá ferrando mais ainda essa menina. Numa hora ela tem 59 mil pontos. E do nada ela tem 47 mil. Machostas! Eu tô de olho em tudo. Eu posso encontrar todos os erros do mundo. O homem que cagava eu. Tá quase acabando. O Jimmy passa uma fase e venceu o jogo. Mesmo que passar de fase não dê tanto ponto assim. Mas ele venceu! Com isso todo mundo volta pra casa juntos e cheios da grana. Eles invadem um parque de dinossauros. E o Jimmy revela que quer deixar as coisas da irmã dele aqui. Pois a última foto da família inteira foi tirada nesse dinossauro que fica na Califórnia. Califórnia? Mas ao invés de internar o menino, por que nunca perguntaram o que tem na maldita Califórnia que ele quer tanto ir? Pais são criaturas burras. É, eles tão felizes agora e provavelmente as coisas da menina vão ficar na fase perdida do parque. Mas eu não ligo pra isso. Quero saber mesmo o que aconteceu com o Lucas. Sério, olha a cara de derrota dele. Ele tá muito triste. Acho que ele tem até trauma de jogar Super Mario Bros 3 de novo. Por isso eu queria saber como que o Lucas está hoje em dia. Consegue imaginar ele divorciado e sozinho. Tipo mesmo o cara do Cobra Kai. Que conta a história do vilão do Karate Kid nos dias de hoje. Os dois perderam um torneio super importante na vida deles. Pra um moleque que apareceu do nada e trapaceava no final. Por isso eu acho que o Lucas não conseguiria seguir em frente depois disso. E guardaria sua luva do poder como uma relíquia. E ele teria uma coleção de jogos gigante e viveria preso no passado. Sim. Boa? Esse foi o gênio dos videogames. Um filme simples de viagem em que os personagens visitam vários lugares. Que provavelmente só foi filmado enquanto a equipe tirava umas férias pelo país. O filme não é nada comédia. Nem o momento é realmente engraçado. Mesmo o filme tentando fazer graça. Porém as partes tristes são mesmo tocantes. Videogame no final das contas une as pessoas. E falando em videogame, o filme até que faz mais coisa certa com os jogos do que eu esperava. Eu achava que seria erros atrás de erros. Mas a maioria das informações de jogos no filme são verdadeiras. Os efeitos sonoros dos próprios jogos e as gameplays são reais. Legal, legal. Sabe, não é só uns pequenos genéricos. São realmente sons dos jogos. Apesar que quem gravou os gameplays não era muito bom. Os maiores erros são os erros técnicos. Videogames jogando sozinhos no fundo ou sendo desligados pelo fio do controle. Já os erros falados são 100% da dublagem. Já que o Zelda, a aventura de Mike, foi besteira da adaptação. Pois em inglês o ator fala, a aventura de Link mesmo. E aposto que foi incrível assistir esse filme na época. Pois mesmo eu sendo uma criança da geração seguinte, Mega Drive e Super Nintendo. Eu lembro que era emocionante assistir isso na sessão da tarde. E ver jogos que eu não conhecia na televisão. E o mais legal é que foi esse filme que me ensinou o truque da flauta do Super Mario Bros 3 na época. Quando eu vi isso na sessão da tarde, eu corri pro Super Nintendo e fiz esse truque na fita do Super Mario All Stars que eu tinha na época. Isso realmente foi legal e me marcou bastante. Esse filme é realmente ok. Ele tem a trama dos videogames para a molecada e a trama da família para toda a família. Ele não é uma obra de arte, mas eu já fiz reviews de coisas piores no Freaking Pause pra TV. Falando nisso, eu preciso mesmo fazer a review do desenho do Mario Bros, né? Que eu já prometi há quase três anos. E eu vou fazer essa review sim. Um dia que eu tiver saco pra isso. Até lá, deixa eu esquecer que esse desenho existe, ok? Pare de mandar mensagens pedindo pra fazer essa review. Apesar que eu duvido que vocês vão obedecer isso. Mas enquanto isso, deixa o seu like aí nesse vídeo, pois ajuda demais. E deixa eu jogar um pouco Ninja Gaiden. Até o próximo vídeo e se cuidem. Vídeos grandes e complexos assim não são mais viáveis no YouTube de hoje. Não dá pra viver só fazendo vídeos assim a cada três meses, sei lá. Por isso, eu não entendo como agradecer direito os padrinhos. Vocês são demais. E esses são os top 10 padrinhos. Obrigado a todos que nos apoiam no padrinho, pois isso ajuda demais. E se você quiser começar a ajudar, é só entrar no link na descrição desse vídeo e ajudar com o que puder. Lembre-se, não é obrigatório. Você pode ajudar em um mês e parar depois. É você que escolhe. Eu também só quero que você ajude se você puder. Não se sacrifique por mim, de forma alguma, pelo amor de Deus. Mas quero que saiba que é só assim que esse canal continua firme e forte. Obrigado a todos. É incrível que é só a criança ter um... BLUEPER. Ele conseguiu! E que é isso? Machostas, eu posso encont... Eu ouvi dizer que ele consegue desviar das chineladas da mãe dele. Eu ouvi dizer que ele consegue derrubar um pão com manteiga no chão e o lado da manteiga fica pra cima. Eu ouvi dizer que ele consegue sembrar o próprio pão sem morrer. Que horror! Eu ouvi dizer que ele apaga a luz do corredor e não volta correndo até o quarto. E não quer dizer que eu também não faça isso. Eu ouvi dizer que se ele babar na fita, a fita funciona pra sempre. Ela nunca para de travar. Porque a saliva dele é álcool. Ele cospe fogo de vez em quando. Eu ouvi dizer que ele consegue levantar o pão sem piscar o pão. Eu ouvi dizer que ele é filho do Chuck Norris. Eu ouvi dizer que ele é tão incrível que ele assistia a fita VHS e não rebobinava. Mas quando outra pessoa alugava a fita VHS já tava rebobinado. Já tava rebobinado. Eu ouvi dizer que ele é tão incrível que ele até foi preso por assédio. Isso não é zoeira, é verdade. O ator foi preso mesmo. Poxa vida, Lucas. Não dá uma dentro, hein? Eu ouvi dizer que ele é tão bom que ele consegue fazer lançar Half-Life 3 com apenas um estalar de dedos. Eu ouvi dizer que toda vez que ele sorri, uma mulher no mundo fica grávida. Eu ouvi dizer que eu não tenho mais ideia. Mas eu também, ó. Pronto, acabou de ficar grávida uma e o outro nasceu. Tá ligado? No filho, no caso. Eu sou brabo também, carai. É, mas acho que tá bom. E valeu pra esse vídeo. Se curtiu, dê o seu like. Pois isso também ajuda demais se inscrevam no canal se caso não for inscrito. Agora veja outros dois e isso tá rolando na tela. O último review ou o último vídeo aleatório do canal. Escolha um deles aí e divirta-se. E tá aí o Colônia contra-ataca pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, gente. Eu curti demais aqui. Esse vídeo dele é muito engraçado, muito bem editado. Eu gosto pra caraca da edição desse cara. É muito brabo, muito irado, tá ligado? E é muito nostálgico, cara. Esse canal dele é muito maneiro porque ele traz as paradas da antiga que eram bem da hora e fez parte da minha infância, assim. Principalmente alguns desses jogos que apareceram aqui nesse vídeo, né? Que ele mostrou o Contra. Principalmente foi um dos jogos que eu joguei pra caramba na época que eu tinha o quê? Eu acho que era o Dynavism, se eu não me engano. É o meu segundo videogame que os meus pais compraram quase com a rota aqui. E, mano, é muito nostálgico, cara. Brabo pra caramba esse filme eu nunca assisti. Muito cara de sessão da tarde mesmo, realmente. Mas eu não lembro de ter assistido esse filme aqui. Talvez tenha passado e eu vi, mas não preste atenção, sei lá. Mas tá aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Ele falou do Freak Pause do Mario, né? Caso vocês queiram... E caso ele já tenha feito, né? Já passou quatro anos, acho que já deve ter feito, não sei. Mas caso ele tenha feito, vocês queiram que eu veja esse que ele estava falando no vídeo ou outro específico, deixe nos comentários pra gente poder ver juntos, tá bom? Espero que não dê ruim e eu realmente vim aqui pra apreciar aqui o trabalho do cara. E esse trabalho que ele faz é muito bom, tá? De parabéns, como sempre. Espero que você continue crescendo aí no YouTube, tá bom? Seu Wilson. E tamo junto, cara. Sucesso para você. Vou ficando por aqui, gente. Só aguardem mais vídeos, tá bom? E eu quero aprender mais ainda com vocês essas paradas aí que ele apresento, tá? Então acompanha comigo aí. Deixa nos comentários. É isso, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!